O ministro Moro agora é criminoso reincidente. Primeiro cometeu um crime ao passar informações sigilosas do inquérito sobre os hackers para o presidente Bolsonaro. Agora, pela segunda vez, passa informações privilegiadas, secretas, sigilosas do inquérito do laranjal do PSL para o presidente Bolsonaro. Mais que isso, antecipa o resultado de um inquérito isentando o presidente das investigações. E tudo indica, por planilhas, por provas reais, que houve caixa 2 na eleição de Minas Gerais, não só para eleger o ministro do Turismo, mas também na eleição do presidente Bolsonaro. Então, o PT entrou agora com a representação à bancada do PT para que o ministro Moro responda por mais esse crime. Ele não pode continuar funcionando como funcionário, como assessor especial do presidente Bolsonaro.